Você jogou o GTA San Andreas quando ele foi lançado? E se eu te disser que esse ano ele completa 20 anos? Bizarro, né? Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje eu separei 5 jogos clássicos de PlayStation 2 que completam 20 anos em 2024. Mas antes de tudo, se você é novo ou nova aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O meu nome é Cassiane Caroline, já vai se inscrevendo, deixando seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nada. Vamos começar essa lista de peso com o nosso queridíssimo GTA San Andreas. GTA San Andreas é um jogo de ação e aventura lançado no dia 26 de outubro de 2004 pela Rockstar Games. O jogo se passa no estado fictício de San Andreas, inspirados na Califórnia e em outros estados dos Estados Unidos. O protagonista nós já conhecemos, o Carl Johnson ou para os íntimos CJ, que volta para sua cidade natal, Los Santos, depois da morte de sua mãe. O CJ se envolve em uma trama complexa de gangues, corrupções, conspirações e traições. GTA San Andreas, sem dúvidas, revolucionou o mundo dos games, porque ele traz diversas possibilidades em um único jogo, desde dirigir até voar, deixar o CJ gordo, deixar o CJ forte, entre muitas outras coisas. E até hoje ele é amado por muitos fãs. Para os amantes de corrida, saibam que Need for Speed Underground 2 também completa 20 anos em 2024. Need for Speed Underground 2 foi lançado no dia 9 de novembro de 2004 pela EA. E esse game não era apenas sobre velocidade, mas também sobre personalização. Vai falar pra mim que você não personalizava o seu carro até o último detalhe. Dovido. Need for Speed contava com diversas opções de corrida, modo carreira, e o que eu mais jogava era o multiplayer local com os meus irmãos. E você? Se você é fã de jogos de luta, eu tenho certeza de que esse aqui você não deixou de jogar. Death Jam Fight for New York, um grande clássico. Death Jam Fight for New York foi lançado no dia 21 de setembro de 2004. Esse jogo de luta da EA nos colocou no meio de combates intensos, onde os personagens eram baseados em artistas da cena hip-hop. Lutamos até o fim, desafiando outros lutadores em locais icônicos. Esse jogo ele contava com um monte de combo doido, que você fazia, jogava um do lado, jogava um do outro. Uma doideira. Um jogo considerado até que difícil, mas muito bom. Agora nós temos uma das minhas franquias favoritas. The Sims. Uma simulação da vida real, onde você criava diversos personagens, de acordo com as suas preferências. The Sims 2 foi lançado no dia 14 de setembro de 2004. E ele nos permitiu criar e controlar vidas virtuais. Construímos casas, formamos famílias, e até mesmo provocamos alguns desastres. Vai falar que você nunca deixou a sua casa pegar fogo no The Sims, ou um cinceu, sem querer, morrer afogado. E pra finalizar essa lista de peso de jogos clássicos, nós temos mais um jogo de corrida. O Gran Turismo 4, que elevou o padrão para os amantes de automobilismo. Ele foi o primeiro jogo de Playstation 2 a suportar a resolução de 1080i. Você sabia dessa? Gran Turismo 4 foi lançado no dia 28 de dezembro de 2004, no finalzinho do ano. Ele contava com gráficos impressionantes e uma variedade incrível de carros e pistas. E até hoje, ele continua sendo uma referência para os fãs de corrida. Até porque, depois dele, outros jogos da franquia foram lançados. E até mesmo um filme, que saiu no ano passado, baseado na história da franquia, e também na história do piloto Jam, que participou da GTA Academy. E aí, o que você achou dessa lista? Conta aqui nos comentários se você já jogou todos eles, ou se ainda tem algum que você não jogou, mas tem muita vontade. E claro, se vocês quiserem parte 2, eu tô super disposta a fazer. Lembrando que não precisa ser só jogos de Playstation, tá bom? Deixa aqui nos comentários as escolhas de vocês, e quem sabe, em breve, não saia essa parte 2. Muito obrigada pelo vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho de notificação pra não perder nada. Até o próximo vídeo, tchau!